E aí, como é que você tá? Tudo bem? Vem cá! Sabe quando tá rolando um clima entre duas pessoas que estão afim uma da outra? Os dois passam a noite todinha juntos numa festa, mas ninguém tem coragem de tomar iniciativa. É, talvez seja ali, na hora de se despedir, que alguma coisa pode acontecer. Tipo, um beijinho disfarçado, no cantinho da boca, bem na hora do tchau, sabe? É desse momento bem específico que os sertanejos Tales e Lucas estão falando na letra de Foi no Tchau, música de trabalho mais recente da dupla. Os irmãos cantam juntos desde que eram crianças, inspirados pelos pais, que faziam música na igreja. Tanto Tales quanto o Lucas chegaram a integrar outros grupos que tocavam gêneros músicos musicais diferentes, mas foi no sertanejo que eles se encontraram, inspirados sobretudo por artistas clássicos, como Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó e Zezé de Camargo e Luciano. Se você curte esse tipo de som, ó, já vai aumentando o volume por aí e vai se preparando também pra ficar com a música na sua cabeça por algum tempo, viu? Foi no tchau que eu me apaixonei, no tchau foi que eu te beijei. Sobe o som aí, Tales e Lucas. Foi no tchau. E aí, menina, só pra te avisar, o que você beijou foi a minha boca. Foi sem querer, na hora de dar tchau, mas poderia ter ficado a noite toda. E aí, menina, só pra te avisar, o que você beijou foi a minha boca. Foi sem querer, na hora de dar tchau, mas poderia ter ficado a noite toda. Foi no tchau que eu me apaixonei, no tchau foi que eu te beijei, no tchau que eu paralisei. Foi no tchau que eu me apaixonei, no tchau foi que eu te beijei, no tchau que eu paralisei. A quem me dera todo dia se eu tivesse esse tchau. E aí, menina, eu te sequei, mexia no cabelo, parecia que sabia. Toda danadinha, com copo na mão, olhava nos meus olhos, dava uma piscadinha. E aí, menina, só pra te avisar, o que você beijou foi a minha boca. Foi no tchau que eu me apaixonei, no tchau foi que eu te beijei, no tchau foi que eu te beijei, no tchau que eu paralisei. Foi no tchau que eu me apaixonei, no tchau foi que eu te beijei, no tchau que eu paralisei. Foi no tchau que eu me apaixonei, no tchau foi que eu te beijei, no tchau que eu paralisei. A quem me dera todo dia se eu tivesse esse tchau. Tchau, tchau.